Olá, crianças! Bom dia, tudo bem? Bem, espero que vocês estejam bem. Bem, crianças, como eu falei pra vocês na aula passada, daremos continuidade por aqui, não é? Nosso conteúdo, nosso conteúdo no tópico 2, nosso livro, eu peço que vocês peguem lá o livro didático na página 25 do livro didático, tá? Que a gente vai trabalhar o quê? O organismo humano, tá? Onde a gente vai explorar, tá? Onde tudo, com o seguinte tema, tudo está integrado. Qual é a ideia, né? O que vocês vão observar aqui? Vocês vão observar a ilustração e vocês estão vendo o seguinte, fazem a seguinte solicitação aqui. O que as crianças estão fazendo? Você costuma realizar atividades parecidas com essas? Para que você possa brincar, correr e exercitar? Seu corpo precisa desempenhar várias funções, não é isso? Com a respiração, circulação sanguínea e excreção. Bem, o que que acontece? Essas, o que que vocês estão observando? Crianças brincando, né? É um momento muito delicado que nós estamos vivendo ultimamente, né? Que nós não podemos sair pra poder fazer as nossas atividades diárias, que nós fazíamos, ir na cara da avó, passear na cara do primo, brincar, brincar nas ruas. Por quê? Porque nós estamos limitados por conta desta doença, por conta dessa pandemia, né? É verdade? Mas isso vai passar logo, logo. Então eu peço que vocês prestem atenção, peguem o livro na página 25 do livro didático, onde a gente vem explorar, tá? O nosso tópico, ele vai falar sobre o quê? Aqui, do organismo humano. Quero que vocês prestem atenção pra cá. O que é o organismo humano, né? Observe essa ilustração, né? E o que que a gente pode fazer? Que para você brincar, correr, exercitar seu corpo, precisa desempenhar bem várias funções, como a respiração, que a gente vai abordar o tema de hoje, tá bom? Como a respiração e a circulação sanguínea e a excreção, como eu falei na página 25, né? Aí vocês vão pegar, passar para a página 26, onde tem o seguinte tema aí, organismo humano, tá? Da mesma maneira que as células, elas constituem, não é? O nosso organismo, elas estão completamente integradas, ligadas, juntas, né? Onde nossos organismos, eles se comunicam entre si. O exemplo disso é a maneira pela qual o nosso organismo, ele obtém energia para realizar suas funções. Lembra que nós estudamos lá no sistema digestório? Que para que essas células continuam sobrevivendo, para fazer com que todos esses sistemas, né, se desenvolvam, é necessário o quê? A alimentação, que nós estudamos na aula passada. Bem, aí o que que acontece? Para que isso ocorra, esses nutrientes, a água, oxigênio, eles precisam chegar até as células, para que o quê? Para que o sistema, o conjunto cardiovascular, não é isso? Os nutrientes, como nós vivemos em seus sistemas digestórios, são obtidos pela transformação dos alimentos realizados pelo sistema digestório onde nós estudamos. Já o oxigênio, ele é obtido, né, por meio da respiração. Olha, o oxigênio, ele é obtido por meio da respiração, realizada pelo sistema respiratório, né? O oxigênio, eles são transportados por meio do sangue para as células pelo sistema cardiovascular, que a gente não vai ver agora. Nós vamos falar sobre o sistema respiratório, depois, posteriormente, iremos falar sobre o sistema circulatório. Aí, o que que acontece? Fazemos nossas atividades e manter a temperatura do nosso corpo constante. Ao final desse processo, ocorre a produção do gás carbônico e outros resíduos que precisam ser eliminadas das células. Esses resíduos são chamados, no sangue, são retirados do organismo pelo sistema urinário, que também a gente vai ver mais adiante, né? Mas, para compreender melhor, né, todo esse processo, vamos aprender agora como funciona o sistema respiratório. Bem, o sistema respiratório, assim como o digestório, né, ele é composto por um conjunto de órgãos, né? Olha aqui o que vocês podem observar. Eu tenho um esqueminha aí, no livro de vocês, que vocês podem acompanhar na página 27, Onde, quem são? Tenho cavidades, tenho a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, tenho o diafragma, os bronquíolos, né? Eu tenho esse esquema aqui. O que que vai acontecer? Né? O sistema respiratório, assim como o sistema digestório, ele é composto por um conjunto de órgãos, né? E o que que acontece? Ele é responsável pela entrada e a saída de ar dos pulmões, não é? Observe essa imagem aqui, ó. Observe a imagem aqui. O que que vai acontecer? Observe, peguem lá o livro de vocês, tá? Na página 27, enfatizando mais uma vez. E vamos ver cada um. Tem esquema aqui também, tá? E o que que acontece lá? Vamos ver. O ar, ele entra pelas cavidades nasais, tá? Aqui é uma cavidade nasal. Ele vai entrar pela cavidade nasal. E depois, o que que vai acontecer? Nelas, o ar, ele é filtrado, ele é umedecido, é aquecido, tá? E, por sua vez, conduz o ar até a laringe. Olha. Até a laringe. Preste atenção lá. Depois, da laringe, ele vai para a faringe, tá? E da faringe, ele vai para onde? Para a traqueia. Cadê a traqueia? A traqueia é um tubo que se ramifica. Olha aqui, várias ramificações bem aqui, né? Vai se ramificar e depois, com isso, vai acontecer o quê? Para ele vai ser transformado, né? De brônquios. Ele vai conduzir o ar até os pulmões. Olha os pulmões aqui, tá? Que eu tenho o quê? Dois pulmões. Depois dos pulmões, nos pulmões, os bronquíolos, eles vão fazer o quê? Eles terminam em pequenas bolsas cheias de ar, cobertas por muitos vasos sanguíneos e os alvéolos, que são chamados de alvéolos pulmonares. São chamados de alvéolos pulmonares. Olhem aqui. Também está no livro de vocês, tá? Preste bastante atenção aí. Nos alvéolos, ocorre a passagem de oxigênio do ar para o sangue, né? Do oxigênio para o sangue. E gás carbônico para os pulmões. De onde ele será eliminado, tá? Então, gente, o que acontece? Vamos fazer rapidinho um resumo de tudo aquilo que nós vimos agora, tá? Para viver, nós precisamos de gás oxigênio, certo? O sistema respiratório, assim como o sistema digestório, ele é composto por vários órgãos que são responsáveis pela circulação, pela respiração, ou seja, pelas trocas gasosas, gás carbônico e oxigênio. Na respiração, ocorre a absorção de oxigênio e a liberação de gás carbônico. Entra oxigênio e sai gás carbônico. Na respiração, durante a respiração, o ar entra no nosso corpo pelo nariz, né? Nós sabemos disso, né? Sendo aquecido e filtrado por meio de pelos que formam as forças nasais e impedem a passagem de impurezas. A cavidade nasal é revestida de uma mucosa na qual ficam presas as partículas de ar que respiramos, evitando que se dirijam aos pulmões. Em seguida, esse ar passa da faringe, da faringe para a laringe, que vai acontecer pela traqueia, segue pelos brônquios e chega até os pulmões. Depois, nos pulmões, o sangue absorve o oxigênio para transportá-los a todas as partes do corpo. Ao mesmo tempo, libera gás carbônico recolhido dele, onde o gás carbônico será eliminado pelo movimento da expiração. Entenderam? Né? Então, o que eu quero que vocês façam aí? Vocês vão dar mais uma guidinha no livro de vocês, no livro didático, na páginas 25, 26 e 27, onde estão o quê? Esse esquema aqui, que tudo que eu falei pra vocês, do ar desde a entrada dele, né? Pela força nasais. Depois eles vão dar faringe para a laringe, dar traqueia, depois vai pra onde? Vai até chegar, todo aquele processo vai chegar nos pulmões. Né? Entra oxigênio, sai gás carbônico pelo movimento da expiração. Bem, gente, a nossa aula foi essa, tá? Nós falamos o quê? Que o organismo humano, além do sistema digestório, nós também temos o sistema respiratório, excretor, circulatório, urinário, mas que esses sistemas nós vamos ver nas próximas aulas, né verdade? E eu quero que vocês deem mais uma lida nessas páginas dos livros que eu falei pra vocês, tá? Do livro didático, onde nós falamos na página 26, o organismo humano, da composição, onde a gente cita um pouco do quê? Do digestório, do sistema o quê? Respiratório, falamos sobre o sistema respiratório. Tem um esquema que é muito parecido com esse sistema aqui, tá? Com esse esqueminha que tem aqui. Depois, vem aqui os órgãos, que o sistema respiratório, ele é composto, assim como os digestórios, ele é composto por vários órgãos, onde cada um tem uma função. Desde as forças nasais, até a chegada de onde? Do ar, nos pulmões. Onde tá o esquema, aqui tá tudo, tá dizendo tudo direitinho, desde a entrada do ar pela cavidade nasal, onde entra ar, depois vai da laringe, para a faringe, para a traqueia, para os bronquílios, até chegar onde? Nos pulmões. Inspiração. Entrada de ar nos pulmões, expiração, saída. Não é verdade? O que vocês vão fazer? Vocês vão ler isso aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai ver outros sistemas. E eu quero que vocês façam atividade referente a essa aula que eu dei, sobre sistema respiratório, no livro de atividades, na página 153. E na página 154. Onde na página 153, eu tenho a primeira, a segunda questão, tá? Que eu tenho a composição, com esses esquemas aqui. O que você vai fazer? Você vai nomear, né, os órgãos que estão aqui, tá? Estão por números aqui, você vai colocar quem são? Quem são as cavidades nasais? Quem é a laringe? Quem é a faringe? Quem é a traqueia? Quem é o bronquílio? Quem são os pulmões? Lembre-se que nós temos o quê? Órgãos que tem de pares, não é? Então, quem é? O pulmão, ele tem o pulmão direito, pulmão esquerdo. E vocês vão observar aqui, vocês vão nomear aqui embaixo, tá bom? E aqui também, na página 154, nós temos o movimento de inspiração, que é a entrada de ar, a entrada de ar e a inspiração saída, tá? Então, eu peço que vocês façam as atividades na página 163 e página 64 do livro de atividades de vocês. Bem, meus amores, a nossa aula termina por aqui, tá? Pagem de ciência, já entramos no tópico 2, segundo bimestre. Vão estudando, vão realizando as atividades de vocês. Isso aqui é um complemento, eu fui dando, é dessa aula, vocês vão complementar com as atividades que estão no livro de atividades, tá? E no livro didático, dei mais uma lida, tá bom? Qualquer dúvida, só mandar um recadinho lá pelo grupo da Tia Alessandra que ela responde, tá bom? Beijo pra vocês!